A expectativa é de que mais de 8 milhões de pessoas passem por Santa Catarina nesta temporada. Tem lugar para todo mundo, mas quem quer virar o ano na ilha precisa garantir o quanto antes uma vaga na cidade. O maior movimento está previsto justamente para o Réveillon. Entre as opções mais procuradas por quem quer privacidade e conforto é o aluguel de casas. Quem vem para Florianópolis é claro que quer ficar de frente para o mar, mas para isso é preciso ter mais dinheiro no bolso, porque sai um pouco mais caro. Cerca de 20 mil reais a diária. Mas Florianópolis tem opção para todo mundo. Tem diárias que chegam aí a 500 reais. Tem o perfil dos jovens ou de pessoas que se reúnem para estarem juntos e gastarem cada um dividindo um pouquinho. Principalmente a juventude faz isso. E por fim, a pessoa que tem um poder aquisitivo maior, ela vem de qualquer maneira. Então ela aluga às vezes uma mansão frente mar. Um dos bairros mais procurados na temporada é Jurerê Internacional. Essa família de Brasília aluga todos os anos essa mesma casa e não trocam Florianópolis por nenhuma outra praia do país. Florianópolis para mim é o paraíso. Aqui eu consigo relaxar, aqui eu consigo desligar do trabalho, eu consigo desligar de tudo e tendo atividades para fazer. Assim como eu amo Florianópolis. Gosto muito? Aê!